Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez gravando os nossos vídeos e hoje esse vídeo ele será mais um vídeo do nosso ponto de reflexão. Vamos refletir, vamos refletir no que eu vou relatar para vocês aqui agora, tá bom? Então, esse nosso vídeo ele vai entrar no nosso ponto de reflexão, devemos refletir sobre tudo o que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então, o que acontece? Depois que a minha filha desencarnou, como vocês já sabem da história, inclusive tem vídeos aí, essa é a minha história, ali conta tudo o que aconteceu comigo, tá bom? Quem quiser, vá lá e assista, eu estou contando tudo certinho, tudo bonitinho para que as pessoas possam entender como é que aconteceu comigo, tá? Então, depois desse acontecimento, né, do desencarne da minha filha, da antecipação dela ao plano espiritual, Eu, juntamente com a minha esposa, nós percebemos que fora da caridade não há salvação, ok? Fora da caridade não há salvação. Que deveríamos ter o discernimento de ajudar as pessoas sem o tomaladacá, sem a barganha. E dessa forma, nós demos o início a uma nova caminhada em nossas vidas. Essa caminhada, ela vem ajudando a Andréia, minha esposa, e também me ajudando. No que diz respeito, no ato em que você coloca a sua dor no bolso e vá tratar de feridas, das dores, das lágrimas, do sofrimento, do próximo, Nós, eu e a minha esposa Andréia, temporariamente, nós esquecemos da nossa dor. E isso nos dá força para que possamos ajudar aos nossos irmãos. Então, a nossa caminhada hoje é ajudar, ajudar e ajudar. Não importa como. A ajuda, ela pode ser material, você pode doar uma cesta básica, você pode também doar dinheiro, ok? Você pode doar dinheiro, mas também você pode doar o seu tempo, o seu ouvido, o seu abraço. O seu aperto de mão, a sua atenção. Porque isso também faz parte da caridade. Mas as pessoas, hoje em dia, a caridade para elas somente é a parte financeira ou material. Então, e no dia encontro a tudo isso, no que diz respeito à ajuda, Nós, eu e a minha esposa, pensamos e estamos fazendo os nossos atendimentos fraternos. Alex, como é que funciona esse atendimento fraterno? Ele atende da seguinte forma. Nós estamos sempre olhando o nosso Instagram e ali chega pessoas... Deixa eu só tirar esse volume aqui, senão ele vai acabar atrapalhando. Deixa eu ver se vai tirando. Então, ali, nós temos o canal do Instagram e ali chega para a gente, tanto para mim quanto para minha esposa, mas no meu Instagram, pessoas que entregaram seus entes queridos. Filho, filha, pai, mãe, sobrinho, tia, namorado, avó, avô, cunhado, cunhado, qualquer tipo de entrega. E é nessa hora que nós entramos em ação. Como foi dito lá atrás, a caridade não é somente financeira e material, e sim, atenção, amor, carinho e respeito. Então, de início, tendo isso como uma base do nosso trabalho, que é o atendimento fraterno, que eu acho muito importante o atendimento fraterno, você poder conversar, você poder ouvir mais do que você fala, isso dá, do outro lado, para a pessoa, uma válvula de escape. É como se, vou dar um exemplo, é como se eu fosse uma única casa no deserto. Nessa minha casa estaria eu e a minha esposa, com uma geladeira cheia de água, fresquinha, geladinha. As pessoas vinham caminhando por esse deserto, procurando alguém para poder pedir um copo d'água. Mas ali no deserto não era só a minha casa, existia, existe mais casas. Só que essas casas, por eles, pelos moradores, está com aquele pensamento que caridade é somente material, é somente dinheiro, as casas ficavam invisíveis. Vamos colocar assim. Então, as pessoas iam caminhando, 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 caminhando. Por quê? Porque ela queria falar. Então, ela chegou até a minha casa. Quando ela chegou na minha casa, ela falou para mim, me dá um copo d'água, e eu com a minha geladeira cheia d'água, eu poderia falar sim ou não. E aí eu vou naquele ato, eu ofereço um copo d'água. Quando eu ofereço um copo d'água, é como se fosse eu fazer um atendimento fraterno, ouvir aquela pessoa. Se eu falasse que não, que não tem água para dar, a minha casa ficaria também invisível. Você está me entendendo aonde eu quero chegar? Então, eu não quero me colocar como um ponto importante na vida de ninguém. O que eu quero é poder ajudar, é poder ser um ouvido, dar um abraço, um aperto de mão, dar atenção, dar o meu tempo para aquela pessoa. Então, hoje, por exemplo, eu vou citar um exemplo, hoje, eu já fiz quatro atendimentos fraternos. Um de uma hora, outro de uma hora e meia. O último que eu fiz agora, eu acho que foi 28 a 30 minutos, de uma filha que entregou o pai. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber do que eu estou falando, é dela. Ela estava me passando mensagem pelo Instagram, desesperada, falando, sinceramente, não estava falando coisa com coisa, não estava entendendo. E eu falei para ela, eu posso te ligar? Eu tentei ligar várias vezes, mas como ela trabalha, ela trabalha com idosos. E ela falou, espera um pouquinho que daqui a pouco eu ligo para você. Eu falei, ok. E ela me ligou, deixei ela falar de início, ela falou bastante, falou, falei, o que está acontecendo? Aí ela falou, 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 e eu fiquei ali ouvindo, dando a minha atenção. E na hora que eu estava ouvindo, eu estava fazendo as minhas orações, pedindo para a espiritualidade comparecer àquele local, para poder ajudá-la, para dar o conforto, para dar a paz. Ela chorou bastante, chorou muito. E depois, quando ela se sentiu aliviada, eu comecei a conversar com ela. Pedi a espiritualidade que conduzisse aquele bate-papo, aquela conversa. E eu comecei a falar, falar, falar com ela, falar, falar, falar. Eu sei que no final da nossa conversa, do nosso bate-papo, do nosso atendimento fraterno, ela me disse uma coisa, eu estou bem, graças a Deus, graças a você. Isso não tem preço. Eu não cobrei um centavo. Eu não pedi para ela fazer, transferir dinheiro para o meu pixie, entendeu? Eu não pedi para ela depositar dinheiro na minha conta. Eu não pedi nada a ela de valor. Eu só pedi para ela ser feliz, para ela dar continuidade na vida dela. Deixa eu abaixar aqui que está. Para dar continuidade na vida dela, que o pai dela estava vivo. Vivo. Eu expliquei para ela como é que acontece, o que acontece, o que nós devemos fazer, elevar os nossos pensamentos a Deus, ter o comprometimento, ter a fé, ter a paciência. E eu só sei que ela saiu muito, muito, muito bem. Isso não tem preço. Eu fiz quatro atendimentos hoje. E os quatro atendimentos, foi uma filha, se não me falha a memória, que entregou o pai. Foram duas filhas que entregaram o pai. Foi um pai que eu atendi também, que entregou o filho com acidente de moto. E um noivo que entregou a noiva. Um noivo que entregou a noiva. Que ele queria saber por que aquilo. Nós conversamos. E graças a Deus, esses quatro irmãos saíram muito bem. E eu fiquei bem, porque no ato que eles têm esse atendimento, eu também tenho esse atendimento fraterno. A espiritualidade trata tanto eles, tanto vocês, quanto a mim. Isso é bom pra eu e pra você. Então, é um trabalho que eu venho fazendo, que eu venho administrando juntamente com a minha esposa, que faz bem. É construtivo. Ajudar ao próximo faz bem. Te traz paz, te traz felicidade, o dever cumprido, sem a barganha, sem o tomalá da cá. Quando, no caso, quando vem um atendimento de mãe, que entregou o filho, eu passo pra minha esposa. Minha esposa já ficou quase duas horas, duas horas e meia, conversando com uma mãe. Ouvindo mais do que falando. Esse é o atendimento fraterno. Deixa a pessoa abrir o seu coração. Ela só precisa falar. E não tem ninguém que queira ouvir. Não tem ninguém que tenha paciência pra ouvir aquela pessoa. Foi onde eu falei. As casas, elas ficaram invisíveis, porque as pessoas não têm paciência e não querem ouvir. Você tá me entendendo? Quando a pessoa chega na minha casa, no meu canal, no meu Instagram, é porque a espiritualidade conduziu. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. E eu vou negar? Não, não posso fazer isso. É um irmão. Eu, lá atrás, essa filha que entregou o pai, completou quatro meses. Eu falei, você tá no olho do furacão. Eu já estive nesse olho do furacão e não tive essa ajuda. E não tive essa ajuda. Pelo contrário. Então, assim, as pessoas, elas deveriam ter mais amor no coração. Mais paz, tranquilidade, comprometimento, discernimento, fé. Acima de tudo, respeito, respeito, para com as outras pessoas, para com seus irmãos. Respeito. Alex, por que que você está falando tudo isso? Isso não é de graça. Por que que você, hoje, está gravando esse vídeo e falando tudo isso? Por que? Porque no meu trabalho de atendimento fraterno, quando chega para mim, eu costumo colocar frases edificantes, frases construtivas, frases de amor, de carinho, no Instagram, no comentário das pessoas que me pedem ajuda. E numa dessas frases, nos comentários, eu hoje me deparei, mais uma vez, pela segunda vez, isso aconteceu. Duas coisas aconteceram pela segunda vez. Eu já recebi alguns comentários, lá atrás, com relação ao desrespeito. Desrespeito. Ok? Inclusive, os meus comentários foram denunciados. E o Instagram me bloqueou por, acho que era quase 90 dias. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui bloqueado, denunciado, e eu fui bloqueado porque eu estou fazendo um trabalho de amor, de caridade. Olha a que pontos nós chegamos. Coração de uma pessoa que não acredita no Espiritismo, que não tem respeito acima de tudo, que não está sabendo usar a sua educação, que eu tenho certeza que o pai e a mãe deu. Ela vai lá nos comentários, me esculacha e denuncia. E aí eu tomo um gancho de 90 dias. Graças a Deus, esse gancho, eu acho que foi revisto, visto, sei lá, Deus tocou no coração lá, e eles me deram só dois dias. E eu voltei a fazer o meu trabalho. E hoje, para minha surpresa, eu me deparei com o meu Instagram de novo, nessa parte de comentários, essas coisas de postagem, denunciada, ok? Que eu entrei lá, verifiquei, foi denunciado, ok? E tomei mais um gancho. Eu não posso publicar, eu fui interrompido de fazer o trabalho do bem, ok? Não estou aqui me vitimizando, não, não é isso, não, gente. Não estou me vitimizando, não, ok? Não gosto disso, só estou relatando o que está acontecendo. Para você ver como que não é só a guerra material, é a guerra espiritual, as coisas acontecem. Mas eu não vou desistir, vou continuar o meu trabalho, orando, pedindo a Deus para que me dê força, paz, tranquilidade, tá bom? Então, hoje, eu me deparei mais uma vez com o meu Instagram denunciado e bloqueado. Eu não posso fazer comentário, eu não posso fazer postagem, eu não posso fazer nada. Está parado o trabalho, ok? E chegou para mim esse seguinte, esse comentário aqui, olha só, hein? Misericórdia, espiritismo é abominação aos olhos de Deus. Procure um pastor sério e honesto e peça um estudo da Bíblia. Que Deus te ilumine e te abra o coração. Que assim seja, né? Amém, que assim seja. Primeiramente, eu quero falar para vocês, eu estou gravando esse vídeo, eu, se vocês verificarem os meus vídeos todos, eu já vou chegar a 100 postagens de vídeos. Aponte um vídeo que eu estou sendo, eu estou desrespeitando alguma religião. Nunca eu fiz isso. Eu sempre respeito todas as religiões. Candomblé, Umbanda, Igreja Evangélica, Igreja Católica, Espiritismo, qualquer uma. Eu acredito que o Deus é de todos. Não tem esse Deus é o meu, o seu Deus é ruim, o meu é bom. Não existe. O Deus, ele está em todas as religiões, aonde tenha o amor, a paz, a caridade, a fraternidade. Então, diante desse comentário aqui, o que eu posso falar para essa pessoa, para esse ser, para esse espírito, é que eu não vou levar isso que você escreveu para o meu coração. Não vou. Não vou. Não vou perder meu tempo. Não vou baixar minha vibração. Só aproveitei. Você me deu uma margem. Você me deu uma oportunidade de eu fazer um vídeo para mostrar o que acontece. O que acontece com a perseguição, com a falta de respeito, com a falta de educação. Ok? Eu vou orar a Deus. Pedir a Deus. Não para que você mude o seu pensamento. Não. Jamais. Não quero que você mude o seu pensamento. Se você quiser mudar, isso é problema seu. Mas, porém, entretanto, todavia, eu vou pedir a Deus, eu vou orar a Deus, para que você possa ter mais respeito para com as pessoas. Que você possa ter mais educação. Que você possa usar a educação que o seu pai e a sua mãe te deu. Porque eu sei que eles te deram. Você que não está sabendo usar. Que você possa ter respeito para com os seus irmãos. Com a religião de cada um. Aonde está escrito que Deus, ele abomina o espiritismo? Aonde está escrito? Eu, pelo menos, fiz um comentário para uma pessoa com amor, com carinho. Eu estava ali, me colocando à disposição para ajudar. Sem eu tomar lá da caça, sem a barganha. E você? O que você fez? Cada um dá o que tem. Eu dei o que estava dentro do meu coração. E você? O que foi que você fez? E você? Fez o que? Você orou? Você mandou alguma mensagem de conforto para aquela pessoa? Você se colocou à disposição para ouvir ela? Você passou o seu número de telefone para uma conversa? O que foi que você fez? Eu sei o que você fez. Você entrou num comentário e escreveu isso. Misericórdia. Espiritismo é abominação aos olhos de Deus. Procure um pastor sério e honesto. E peça um estudo da Bíblia. Que Deus te ilumine e te abra o coração. Eu sei. Da Bíblia, eu também sei. Eu também conheço. Já fui, Evangelho. Eu também conheço. Obrigado. Mas eu também conheço. Agora, para você ter uma ideia, para você ver como é que as coisas funcionam, olha só o que ela fala aqui. Procure um pastor sério e honesto. Procure um pastor sério e honesto. Por quê? Porque tem pastores e impostores? Você quis dizer isso? Eu sei que existem, que existe o bem e o mal. Correto? Existe o bem e o mal. Mas até mesmo dentro da sua religião, do seu templo, tem isso também? Pensei que não. Pensei que os desonestos estariam tudo dentro da igreja católica, ou no espiritismo, ou na urbana, ou no candomblé. Já na igreja evangélica, não tem isso. Mas tem isso? Você tem certeza? Porque você escreveu para mim, procura um pastor sério e honesto, e peça um estudo da Bíblia. Eu printei, está printado, está aqui comigo guardado. Eu dei uma resposta, mas eu não vou ler a resposta. Se a resposta é dela, é para ela. Para esse ser, para esse espírito. Eu dei a minha resposta com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. Vocês podem ter certeza disso. Eu só não vou mostrar para vocês porque é uma coisa que é para ela, direcionada para ela. Por quê? Porque eu não posso nem mais comentar em cima do comentário dela, porque eu estou bloqueado. O que eu tive que fazer? Entrar lá no Instagram dela, ir lá no message. Aí, ali, eu consegui escrever. Aí, eu mandei para ela a respeito. A resposta, com todo o amor, com todo o respeito que eu tenho. Só fiz perguntas. Falei, aonde está escrito que Deus abomina o Espiritismo? Pedir para ela ter mais educação, mais respeito para com as pessoas. Ok? Então, isso tudo, gente, hoje em dia, é muito complicado. Porque você vai estar sempre se deparando. Ah, Alex, mas isso é de se esperar. Ah, pô, você está querendo transformar um... Como é que se diz? Você está transformando isso em um grãozinho de areia em uma montanha. Não, gente, não estou transformando um grãozinho de areia em montanha, não. Eu estou aqui expondo. Eu estou aqui passando para vocês o que acontece. Porque isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. As pessoas têm que ter educação. Não é só dentro da igreja evangélica, não. A educação, o respeito, tem que estar dentro da igreja evangélica, tem que estar dentro da igreja católica, tem que estar dentro do Espiritismo, do Budismo, do Candomblé, da Umbanda, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da escola, na rua, na padaria. Tem que estar em todos os cantos, a educação e o respeito. Mas, como foi escrito aqui, parece que é coisa do diabo, é do demônio, meu irmão. Esse cara aí é o Satanás com cinco chifres e dezoito rabos. O que é isso, gente? Por que nós, a igreja católica, a igreja evangélica, a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, por que que não se une para poder ajudar? Por quê? Por que essa diferença? Não. Eu, como ela falou aqui, para estudar a Bíblia, para estudar, para te ensinar a Bíblia, porque dentro da Bíblia é tudo, está tudo ali. Fora da Bíblia, está no colo do capiroto. Gente, o que que é isso? Essa pessoa, quem está certa? Ela está certa? Eu estou certo? Não existe certo, não existe errado no que diz respeito a Deus, a Jesus, a espiritualidade, ao amor, ao carinho, à fraternidade. Não existe o certo e o errado. Existe o fazer, o acreditar, o crer, o ter fé. E isso existe. E as pessoas não estão conseguindo ter esse discernimento. Elas acham que o que, quando ela abre a boca dela para falar, tudo o que ela fala é certo. E não é eu aqui, estou aqui falando, eu não sou o dono da verdade, gente. Mas essas pessoas, elas procuram o diploma da verdade, o certificado da verdade, sendo que a verdade está em Deus, está em Jesus. O que que nós estamos fazendo aqui ainda? Estamos num parque de diversão? Ou estamos aprendendo, apanhando, sorrindo, caindo, levantando, ela é melhor do que eu? Eu sou melhor do que ela? Não existe o melhor ou o pior. Existe que nós somos filhos de Deus. Eu devo respeito para com ela, como ela deve respeito para comigo. Só que ela não está sabendo fazer isso. Custava ela responder uma coisa bem? Eu já recebi vários, vários crentes, vários evangelhos me mandando mensagem. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Acabou, acabou, pronto. Mas o que ela tem para me dar é isso. A raiva, o ódio, é isso aqui. É simplesmente isso. Eu sou o dono da verdade. Você é o capeta. Não existe o certo e o errado. Existe Deus, Jesus. Existe a nossa confiança, a nossa determinação, o nosso comprometimento, a fé que nós temos. Gente, o tempo está curto. Vamos unir as nossas forças. O Deus está em todo lugar. Jesus está em todo lugar. Jesus está dentro de uma igreja, está dentro de uma casa espírita, está na rua, está na padrão. Está em tudo quanto é lugar. Por que essa pessoa quer pegar Jesus e Deus e colocar neles uma plaquinha? É meu. Ninguém tá acho que eu vi primeiro. Não é dessa forma, gente. Com esse pensamento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar estagnado. Vamos unir as nossas forças. Vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Se você é evangélico, se você é católico, da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, respeite o próximo. Respeite, tenha educação. Saiba se expressar, saiba falar. Não precisava esse comentário dela. Você tem a certeza mesmo que eu não vou levar isso para o meu coração. Eu não vou baixar minha vibração. Simplesmente você só me deu um vídeo. Você me deu esse vídeo para eu estar falando sobre isso. Então, e ainda ela vai mais além. Depois, ela me manda de novo. Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu irmão maior e mestre. Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu sei disso. Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o seu irmão. Não dá para entender. Mas, porém, entretanto, todavia, é o que ela tinha para me oferecer. Eu não posso querer que ela queira a mesma coisa que eu, ou pense da mesma forma que eu penso. Sinto muito por você, minha irmã. Sinto muito por você. Vou orar por você. Vou pedir a Deus para que toque no seu coração. Não para que você venha a mudar a sua forma de pensar ou mudar de crença. Continue dentro do Evangelho, se te faz bem. Continue pregando. Mas, por favor, ajude as pessoas. Faça o bem. Tá bom? Faça o bem. Ajude as pessoas. Eu vou orar a Deus para que você, irmão, possa ter mais educação. Possa ter mais respeito. Você gostaria que, se você viesse fazer um comentário lá, para ajudar eu, como espírita, viesse a falar coisas que você não gostasse, você não ia gostar. Então, não faça aquilo com as pessoas que você não gostaria que fizesse com você. É simples. É empatia. Se coloque no lugar do próximo. Ok? Se coloque no lugar do próximo. É simples. Muito simples. Eu não sei se ela me respondeu mais. Eu não sei se foi ela que me denunciou. Eu não sei se ela já me bloqueou. Eu repito. Eu consegui fazer um comentário lá no Messenger. Comentário educado. Tranquilo. Ok? Então, eu volto a falar sobre isso. Com certeza, não será a última ou a primeira a acontecer. Estou preparado para aquelas ofensas que ainda virão pela frente. Ok? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força, coragem, determinação, comprometimento. E que reforce a nossa fé. Peço a todos que compartilhem os nossos vídeos. Ok? Que se inscreva no canal. No ato da inscrição no canal, ative lá o sininho de notificação para todas. Porque quando eu subir vídeos no YouTube, ele vai estar te informando dos vídeos novos. Ok? Eu comecei esse canal em dezembro, já final de dezembro. E nós já estamos aí com quase 100 vídeos postados. Bastante vídeos. Tá bom? E eu peço a todos, por favor, deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Pode ser construtivo. Pode ser destrutivo. Você vai dar aquilo que você tem para oferecer. Ok? O que o seu coração tem para oferecer. E eu aqui, eu vou receber com todo amor, com todo carinho, sem me estressar, sem baixar minha vibração. Simplesmente eu vou responder com todo amor, com todo carinho. Ok? Sem me estressar. Beleza? Então eu peço a vocês, por favor, compartilhe o vídeo. Nós já chegamos aí na casa de 350, 50 pessoas inscritas, irmãos inscritos. Vamos divulgar, vamos chegar aí a 400, a 500. Vamos passar para aqueles irmãos que precisam. Nesse exato momento que eu estou falando com você, tem um irmão, tem uma irmã entregando um ente querido. Que está precisando assistir os vídeos, conversar, volto a repetir. Eu me coloco à disposição para poder bater um papo com as pessoas, fazer o atendimento fraterno, ouvir um pouco as pessoas. Ok? Nesse meio termo aí, a gente faz a nossa amizade, a gente troca o WhatsApp, a gente está sempre se falando, mandando mensagens edificantes. Quando a pessoa precisa de uma oração, ela manda o nome completo da pessoa, do ente querido, que está passando por necessidade. Nós estamos colocando nas nossas correntes de orações. Ok? Então assim, tudo é válido, gente. Se for fazer com o coração, se for fazer para o bem, com o amor, com o carinho, com o respeito, com a educação, é válido aos olhos de Deus. É válido. Porque eu, eu não acredito nisso aqui. Isso aqui eu não acredito. Misericórdia, espiritismo, é abominação aos olhos de Deus. Eu não creio nisso. Eu não acredito nisso. Se essa pessoa acredita, não posso fazer nada. Deus, respeita o meu livre-arbítrio. Quem sou eu para desrespeitar o livre-arbítrio desse ser? Que Deus nos abençoe, que nos dê coragem, paz, tranquilidade, comprometimento e reforce a nossa fé nessa nossa caminhada tão difícil. Mas não é impossível que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a nossa Mãe Santíssima. A Mãe Santíssima 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 Obrigado.